Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui da playlist do vocabulário Nietzscheano E hoje o termo Dionísio, Dionisíaco, Dionisismo A gente vai falar um pouquinho sobre a influência desse deus grego na filosofia do Nietzsche Antes da gente entrar definitivamente no conceito Nietzscheano de Dionisíaco Podemos agora falar sobre quem é Dionísio Dionísio então é um deus grego E rapidamente vou passar para vocês aqui os principais fatos da mitologia envolvendo esse deus Ou semideus O Dionísio pode ser encontrado com outros nomes em diversas mitologias Ou até mesmo em diversas tradições gregas ou estrangeiras Inclusive, disse muito que o Dionísio não é um deus definitivamente grego Muitos historiadores dizem que esse deus foi trazido de outras culturas e incorporado à cultura grega O fato é que existe uma versão mais ou menos oficial sobre a história dele Sobre Dionísio pode-se encontrar os nomes Baco, Iaco, que seria mais ou menos uma variação do nome Baco Zagreu e o próprio nome Dionísio ou Dioniso Vocês vão encontrar essas formas em diversas literaturas O importante é que inicialmente Dionísio aparece como Zagreu Ele é o filho bastardo de Zeus com Perséfone E acontece que Hera já muito ciumenta em relação à traição do Zeus Manda os titãs perseguirem o filho de Perséfone com Zeus E esse filho Zagreu Tanto é que ele foge, corre e ele tem o dom de se metamorfosear em outras criaturas No momento em que ele está com uma forma de touro Os titãs o encontram, cozinham e comem sua carne Mas sobrou alguma coisa do Zagreu, que seria o coração E uma das versões diz que a outra amante de Zeus chamada Semele Essa não uma deusa, mas uma mortal Engole o coração de Dionísio e, portanto, fica grávida de Zeus Hera também fica brava mais uma vez em relação a essa história E enganando Semele, convencendo que ela pedisse a Zeus que mostrasse toda a sua glória Nesse momento, então, Semele é morta, toda queimada E sobra somente o feto de Dionísio, então Esse Dionísio que a gente conhece, que é mais popular Seria, então, uma espécie de segundo Dionísio Que também é acolhido por Zeus, que coloca na sua coxa Acaba de gerar ele ali E quando ele nasce, mais uma vez, Dionísio precisa fugir de Hera Que com a sua fúria quer matá-lo a todo custo Dessa vez ele não morre, mas ele continua com o poder de se metamorfosear em outras criaturas Ele, algum tempo de sua vida, é criado por seres da floresta Ali perto de plantações de uva E por isso, então, que macerando aquela uva Ele cria o vinho e se torna, portanto, o deus protetor do vinho Da dança, da festa, do teatro, da embriaguez De tantas outras coisas que vamos falar por aqui Da história do Dionísio, a gente pode tirar algumas características Que vão aparecer aqui durante a minha explicação Mas que eu não vou aprofundar sobre cada uma delas Eu espero que você aguarde que isso vai ter um momento oportuno Aqui na história do canal pra gente falar sobre isso Ou até mesmo quando eu lançar o meu livro que eu já contei pra vocês Mas o importante é que a gente retira as características seguintes Ele é um deus que muda, portanto, é um deus da metamorfose É um deus que lida muito bem com essas transições entre vida e morte Uma vez que ele morreu e ressuscitou várias vezes E também se transmutando em várias criaturas É um deus que, por causa da embriaguez do vinho Promove uma espécie de universalização social Fazendo com que, na embriaguez, as pessoas se tornem iguais Não tem mais diferença social entre os ricos e pobres Entre poderosos e não poderosos Entre os citatinos e os estrangeiros E também o deus do êxtase e do entusiasmo E, portanto, o deus da alegria Agora eu dividi o conteúdo em três partes Primeiro a gente vai falar sobre a arte Depois a gente vai falar sobre o corpo E depois a gente vai falar sobre a versão cosmológica do Dionísio Portanto, trabalhando com os três principais conceitos Que eu acredito estar no Dionísio Nietziano Primeiro, tragédia Depois, metamorfose E, em seguida, devir Ao estudar a estrutura da tragédia grega Na sua primeira obra de importância Chamada O Nascimento da Tragédia O Nietzsche procura investigar ali o estatuto da arte Tanto é que ele inicia a obra falando sobre isso A arte, ela é filha E, portanto, a arte grega, a tragédia grega Ela é filha de duas forças metafísicas A força apolínea e a força dionisíaca Que estão em relação de oposição Mas, ao mesmo tempo, de relação de complementaridade O que acontece com Dionísio e Apolo é que eles não são as mesmas forças nesse primeiro momento do Nietzsche Mas, ao mesmo tempo, eles geram o filho da tragédia e da arte Essa primeira versão do Nietzsche sobre o Dionísio é uma versão metafísica Porque o Dionísio, ele revela um fundo existencial Uma espécie de uno primordial Que aparece, então, portanto, na força apolínea Que é determinada pela aparência, como eu acabei de dizer Mas também pela beleza, pela plasticidade, pela luz E também pelas formas materiais O Dionísio, então, é esse fundo trágico Que leva o homem ao sofrimento Que, se diante do qual o homem fosse colocado, ele não suportaria Porque é o fundo mais abissal da existência Que se coloca diante daquilo que o homem não dá conta de lidar Que é o sofrimento, a tragédia, a dor O corte existencial Portanto, o Dionísio, ele precisa aparecer Ele precisa do Apolo para se colocar diante dos homens E aí o Apolo aqui entra como uma espécie de força onírica Do mundo dos sonhos, da aparência Apolo, portanto, é uma espécie de força de ponderação e de autodomínio Ali, então, dependente de Apolo O uno primordial, esse fundo metafísico da existência Inclusive, esse termo o Nietzsche capta lá do Schopenhauer E traz aqui para dizer que esse fundo Que seria a vontade de Schopenhauer Ou esse fundo de individuação das coisas do uno primordial Ele se mostra na existência Precisa se mostrar na existência pelo Apolo Assim, através deste véu Ao invés de destruir o homem Ele sana a dor do mundo E onde, na tragédia grega Se mostra a força dionisíaca e Apolínea conjugada De uma maneira muito mais efetiva É, portanto, no coro, no coro trágico que se mostra Porque ali estão envolvidas todas as características Tanto Apolíneas quanto dionisíacas A força do Dionísio aparece na música Na dança No corpo que se expressa E, ao mesmo tempo, na força do coro Que mostra e demonstra com a sua movimentação A pulsão do universo que é trágica e destruidora Porém, essa força se mostra pela plasticidade Que também está ali na dança Na música Nas imagens produzidas pelo coro Então o coro é o símbolo maior Dessa junção inicial Que o Nietzsche acredita ser importante Para a formação da estrutura do pensamento do povo grego E, ao mesmo tempo que Naquele momento, no primeiro Nietzsche Precisa ser retomada Que, inclusive, ali no nascimento da tragédia O Nietzsche vai apontar pro Wagner Como uma espécie de restituidor Dessa força grega que havia se perdido E se você está curtindo todo o conteúdo aqui do canal Eu peço pra você, então, fazer isso de fato Curte aqui embaixo nesse botãozinho de like Depois não se esqueça de se inscrever no canal Se você for novo por aqui Ou for alguém mais antigo Mas que ainda não fez isso E não se esqueça de ativar os sininhos das notificações Também você pode deixar aqui embaixo O seu comentário Que a gente vai conversando E tirando as dúvidas Ou partilhando os aprendizados Em relação à obra do Nietzsche Segunda parte, então A gente vai falar sobre a fisiologia A fisiologia inspirada Pela força dionisíaca em Nietzsche Ela acontece de uma maneira muito mais direta Quando Nietzsche passa Por uma espécie de superação Das forças metafísicas Que ele colocaria na sua filosofia Que é, inclusive, uma superação Inclusive do próprio Wagner E do Schopenhauer Eu posso contar isso em outro vídeo Mas o que você precisa saber agora É que, nesse segundo momento O Nietzsche já não enxerga o dionisíaco Como uma força metafísica Transcendental ou transcendente da realidade Que está deslocada dela Ou que precisa, de alguma forma Ensinar alguma coisa aos homens Ou ser uma força didática Agora, essa força do Dionísio Não é mais didática Ela é dinâmica Ela é um dínamus Que proporciona ao homem A não aprender algo Para lidar com a existência Mas sim para apropriar-se De uma força da própria existência Cuja participação o próprio homem Pode sentir pelo próprio corpo E assim ser, nesse sentido Uma força criadora E também destruidora O Nietzsche passa a enxergar, então O corpo como o lugar Da sensação dionisíaca E não só da sensação Como da criação e a destruição dionisíaca O Dionísio é aquele que se reinventa Que se metamorfoseia É aquele que muda É aquele que se transforma Assim como o próprio Dionísio Se transformou em vários animais Para se adaptar às tragédias Que aconteciam sucessivamente em sua vida E não ficava, por exemplo Reclamando Criando uma falsa consciência Uma má consciência Que o levaria somente A adentrar cada vez mais Numa falsa experiência da vida Por isso, o dionisíaco aqui Ele impulsiona o homem A se embriagar dessa força Para lidar com a existência Mudando, adaptando-se Deixando o seu corpo maleável Às estruturas que a vida mesmo vai impondo Seria aqui, então Uma força que passa por entre as brechas Uma força que Entre as brechas também sabe criar E não fica parada Estática É uma força dinâmica Uma força viva E é no corpo que isso acontece Inclusive pela música Pela arte Pela dança Mas no momento em que você entende Que fazer arte Não significa uma habilidade especial De alguém que vai colocar isso Num quadro Numa composição Numa poesia Mas sim fazer arte Com o próprio corpo Fazer da própria vida Uma obra de arte A vida agora torna-se O lugar da criação E portanto, como eu já disse Algumas vezes Da destruição Porque aqui nesse sentido Destruir para o Dionísio e para o Onite Também é criar Porque quando você destrói Você instaura Uma nova organização Ou uma nova estrutura Na realidade E quando você instaura Uma nova estrutura Na realidade Você está nada mais Nada menos do que Também criando Portanto, não há mais divisão Entre vida e morte Porque morte é uma parte da vida Não há mais divisão Ou dualismos entre corpo e alma Porque alma é uma parte do corpo Já não há mais divisões Entre eu e o mundo Porque eu sou parte do mundo Já não há mais divisões Em nenhuma instância Há uma continuidade E portanto, há uma celebração Porque se não há um estágio Em que há uma melhora E uma piora Porque também seria Uma espécie de interpretação Dual da realidade Eu posso então celebrar tudo Celebrar a vida E eu celebro a vida Mesmo no sofrimento Com o meu corpo E eu celebro a vida Mesmo na fraqueza Com o meu corpo Isso, inclusive É grande saúde A grande saúde Não está ligada Somente A uma estrutura Física A uma estrutura Médica Mas a grande saúde Está A celebração da vida Naquilo que o corpo Está Naquilo que o corpo Percebe E naquilo que o corpo Pode Aqui então Entramos na terceira maneira De entender o dionisíaco Que eu separei aqui Chamada devir O dioniso É aquele que se põe Então diante da realidade Como aquele que participa Do fluxo eterno Das coisas Do devir Daquilo que está por vir Que poderia inclusive Ser aqui uma palavra Do vocabulário Mas que eu já Conversei com vocês Sobre isso No outro vocabulário Aqui do canal Do vocabulário filosófico E está aqui em cima No card Para vocês conferirem Então essa força Que é universal Que é existencial E que é cosmológica Ela traz no homem Essa experiência Da realidade Que não é previsível Que não é calculada Que não pode inclusive Ser administrada Como uma empresa Em que se ganha E que se perde E que mostra inclusive Que existe apenas Uma realidade Esta Sem deuses Sem forças externas Que podem inclusive Julgá-las Subjulgá-las Inclusive Ditar a regra Para o corpo Para os seres humanos Lidar com ela Quando eu tenho Somente essa existência Eu tenho A capacidade De mergulhar nela E poder vivê-la De maneira profunda Potente Direta Celebrada Portanto Eu me reconcilio Inclusive Com o caos Com as forças Inconscientes Da realidade Tudo assim Passa a ser entendido Como um eterno Vir a ser Aqui então Eu sou um dionisíaco Quando a minha vida É apenas uma celebração Dessa existência E aqui Eu sou mais uma força No cosmos Como uma espécie De fluxo contínuo Entre todas as realidades Assim O dionismo Me ensina A negar A negação E afirmar A afirmação Então agora Vamos ao texto O contínuo desenvolvimento Da arte Está ligado A duplicidade Do apolíno E do dionisíaco Da mesma maneira Como a procriação Depende da dualidade Dos sexos Em que a luta É incessante E onde intervêm Periódicas reconciliações Para nos aproximarmos Mais desses dois impulsos Pensemos-los primeiro Como os universos Artísticos Separados entre si Do sonho E da embriaguez Entre cujas manifestações Fisiológicas Cabe observar Uma contraposição Correspondente A que se apresenta Entre o apolíneo E dionisíaco Aqui o Nietzsche Na sua primeira fase Mais metafísica Reconhece que A força dionisíaca É uma Que se completa Que se complementa Mas vive também Em constante luta Com a força apolínea As duas São expressões Fisiológicas É pelo corpo É pela manifestação Corpórea Que o sonho Aparece Como plasticidade Como manifestação Da beleza E que a embriaguez Também se manifesta Como aquele momento Em que as forças Mais ocultas Da realidade Se põem à prova Se põem à mostra Esse sinal Fisiológico Já apontado Aqui no início Do nascimento Da tragédia Vai voltar Na temática Nietzscheana Na sua fase Mais madura Esse maravilhoso Fenômeno Que leva O nome De Dionísio Ele é explicável Apenas por um Excesso De força Para que haja O eterno prazer Da criação Para que a vontade De vida Afirme eternamente A si própria Tende a haver Também eternamente A dor Da mulher Que pare A palavra Dionísio Significa tudo isso Não conheço O simbolismo Mais elevado Que esse simbolismo Grego O das Dionisíacas Aqui Nietzsche retoma A ideia De que o Dionísio Que ele reconhece E que ele conhece Através da tragédia E das festas Gregas Das dionisíacas É aquele mais ligado A manifestação Do sofrimento Da tragédia Do impulso Criador Da dor de parto Que ao ser Dor de parto Dá também Vida Que promove Vida Que ao destruir Ao cindir O corpo da mãe Que é a realidade Promove a vida Na existência A dor Também É uma manifestação De uma potência De um excesso De força Que precisa se pôr No mundo Como criadora Apesar de ser Também destruidora Entre as pré-condições Para uma tarefa Dionisíaca É decisiva A dureza do martelo O prazer mesmo No destruir O imperativo Tornai-vos duros A mais básica Certeza De que todos Os criadores São duros É a verdadeira Marca De uma natureza Dionisíaca A natureza Dionisíaca Que o Nietzsche Aqui defende Significa A manifestação Da força Do ser humano Através Da afirmação Da existência A dureza O tornar-se duro Não significa Uma inflexibilidade Diante das coisas Mas significa Uma afirmação A ponto de Se preciso for Destruí-las Para instaurar Uma nova Constituição De forças Ou uma nova Organização De vida Portanto Uma construção Obrigado Obrigado Por me acompanhar Até aqui Não se esqueça De comentar Aqui embaixo Qualquer coisa Neste E nos outros Vídeos Da playlist Para concorrer Ao nosso sorteio Do Nietzsche Lá no final Quando a gente Chegar a letra Z Tudo bem? A gente se vê Numa próxima E tchau 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 Tchau, tchau.